E aí, meu, muito obrigado por ter vindo, meu parceiro. Bom, tá por junto, pô. Só pedir o dor e vamos embora. Que bom que deu tudo certo, né? Correria vai ser, no final dá tudo certo. Quando o homem não quer, nada atrapalha. É isso aí. É o seguinte. Vou pedir um ramalho para os meus companheiros. Vamos bater na palma de mão. Vamos chegar. Vamos lembrando aqui, nossa querida amiga, Adriana. Valeu, Renato, obrigado pelo convite. É, nós. Vamos juntos, bebê. Boa noite pra quem é de boa noite. Boa noite pra quem é de bom dia. Boa noite pra quem é de boa noite. Boa noite pra quem é de bom dia. Olha o que é. A bênção, 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 a bênção. Hoje é dia de festa em todos os temperos ao gloriar Hoje é dia de festa em todos os temperos ao gloriar O coro que é foguete, a senhora me tem na casa de ciência Até quando eu perdi meu corpo quando me agente for Hoje é dia de festa em todos os temperos ao gloriar Hoje é dia de festa em todos os temperos ao gloriar Hoje é dia de festa em todos os temperos ao gloriar Hoje é dia de festa em todos os temperos ao gloriar Hoje é dia de festa em todos os temperos ao gloriar Hoje é dia de festa em todos os temperos ao gloriar Hoje é dia de festa em todos os temperos ao gloriar Hoje é dia de festa em todos os temperos ao gloriar Hoje é dia de festa em todos os temperos ao gloriar Hoje é dia de festa em todos os temperos ao gloriar Hoje é dia de festa em todos os temperos ao gloriar Hoje é dia de festa em todos os temperos ao gloriar Hoje é dia de festa em todos os temperos ao gloriar Amém.